Fala aí, turminha! Professor Luiz aqui para resolver mais um desafio de matemática. Desafio proposto pelo professor Wellington Veiga, lá do canal Matematiquei. Está aí no canto do nosso vídeo, o endereço do perfil do Instagram do professor Wellington. Siga lá o canal. Vamos lá ao desafio proposto por ele. Uma professora pediu para que seus alunos calculassem um quarto mais três oitavos. Uma resposta correta é... Gente, vamos fazer aqui uma diquinha para vocês. Vamos lembrar que quando nós somamos, adicionamos frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e simplesmente operamos a adição ou até mesmo a subtração entre os numeradores. Quando os denominadores forem diferentes, fazemos o processo. Calculamos o MMC dos denominadores, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Mas quando os denominadores forem iguais, é muito mais rápido. É só copiar o denominador e fazer a operação entre os numeradores. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar este um quarto, que é esta primeira aqui, e vou fazer uma fração equivalente. Vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo por dois. Fazendo isso, nós obtemos dois oitavos. Então, quer dizer, um quarto equivale ou é igual a dois oitavos, porque são frações equivalentes. Então, agora, no lugar deste um quarto, eu vou colocar dois oitavos. Dois sobre oito, mais três sobre oito. E aí, nós temos a adição de frações com denominadores iguais. Copiamos o denominador e adicionamos os numeradores. Dois mais três, cinco. Cinco sobre oito. E nós temos, então, a alternativa D para o desafio proposto. Beleza, turminha? Se inscreva aí no nosso canal. Segue o perfil do Vamos Matematicar e também aí do professor Wellington Veiga, o arroba matematiquei. Venha você também fazer parte deste grupo. E aí, gente, eu vou colocar aqui no nosso grupo. E aí, gente, eu vou colocar aqui no nosso grupo. E aí, gente, eu vou colocar aqui no nosso grupo. E aí, gente, eu vou colocar aqui no nosso grupo. A CIDADE NO BRASIL